E tem o seu vermelho que tinge emoção, dá no meu coração o seu dinheiro A vida é perfeita a harmonia, ao ver a liberdade de viver Mas a tentação de seduzir o Adão e Eva fez o pecado florescer Quem será o pecador e irá voltar ao olhar de feliz e de choro É isso, por ordem! Paraíso, e tem o seu vermelho que tinge emoção A gente tem o seu vermelho que tinge emoção A vida é perfeita a harmonia, ao ver a liberdade de viver Mas a tentação de seduzir o Adão e Eva fez o pecado florescer Quem será o pecador e irá voltar ao olhar de feliz e de choro Quando seja o pecado florescer